No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com a maldade pudesse acabar Um dos sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo